Olá pessoas queridas de Portugal, eu sou Jeane Duarte, eu sou terapeuta quântica, eu trabalho com técnicas como reiki, florais de bar, meditação e teta healing. Eu sou instrutora oficial de cursos teta healing e vou estar com vocês nesse primeiro simpósio internacional de medicina quântica, saúde e qualidade de vida em maio, 26, 27 e 28 de maio em Lisboa. Estou feliz por poder estar aí em Portugal e convido vocês a participarem desse simpósio. Um simpósio como esse proporciona pra gente muito aprendizado, autoconhecimento, são diversos temas, além do contato que vocês vão ter com pessoas, com os participantes, trocas, intercâmbio, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito os conhecimentos de vocês e num simpósio desse tipo a gente sai realmente transformada. Então eu estou feliz de poder estar aí, convido vocês, participem, será um evento maravilhoso e com certeza vai ficar na história de vocês como um evento que vai marcar, vai ser um marco de mudança, rumo à transformação, à evolução, o bem-estar, a felicidade de todos vocês. Então um forte abraço, encontro com vocês lá.